Maldito do Aço, como é que é? Bem, mais material para o G40, mais material para o G40. E agora temos aqui material misto, material misto. Temos apoios de motor que eles não conseguiram arranjar apoios de motor completos. Então o que é que eles conseguiram arranjar? As borrachas. Eu mandei vir as três borrachas e agora é o quê? Agora é rezar para que estas borrachas sejam compatíveis com as que lá estão. Porque o meu G40 tem os apoios de motor muito maus. O motor oscila muito, bate um bocado e uma e duas das borrachas já se estão completamente a desfazer. Portanto, temos aqui borrachas para os apoios de motor. Cada borracha foi 6,05€ e temos aqui as três borrachas que em princípio são as que fazem falta lá para o jacaré. Vamos rezar para que corra tudo bem. Depois, temos aqui uma coisa que eu também me queixo bastante do meu G40. Que é barulho de rolamentos má frente. E mandámos vir aqui os rolamentos. O carro, se a gente fechar os vidros e for assim na autoestrada, houve-se aquela zoadazinha que é aquele típico barulho de rolamentos. Estes rolamentos foram 15,13€ cada um. E estes aqui são os maiores. Salvo o erro. Exatamente. Estes são os maiores. Também mandámos vir o jogo todo. Frente e trás. E pá, eu lembro disso. Estás o rolamento. Traz a mocinha. Traz aqui tudo o que é preciso para a sua instalação em segurança. Estes são um bocado mais caros. Estes foram 37,72€. Já que vamos mexer, vamos mexer nos dois. E eu com isto espero ter o jacaré um bocado mais fluido, menos barulhento. Também note que quando curvo para o lado esquerdo, é quando ouço mais essa zoada. Portanto, se eu vir para o lado esquerdo, o carro ainda para o lado direito, parece que os do lado direito estão um bocadinho mais... Vocês estão a perceber. Agora, também temos aqui as ponteiras. Ok? Mandámos vir também as ponteiras, as duas. Porque as que lá estão, vocês viram no último vídeo que a gente viu o carro da parte de baixo, tinham as borrachinhas e já estavam assim a modos para o gasto. Estas custaram 8,30€ cada uma. E lá está. Mandámos vir duas. Para completar ali a parte de baixo. Agora aqui vou precisar do x-acto para cortar aqui. Ok? Temos o braço de suspensão. Também foi uma coisa... Epa! Está aqui um bocado depois. Também foi uma coisa que o Rosa me aconselhou a mudar, porque as minhas borrachas também já estavam muito agastas. Então mandámos vir aqui os dois braços de suspensão. Eu sou apologista que, independentemente de um estar melhor que o outro, já que vamos mudar, tentamos mudar os dois, se possível, financeiramente. Claro, sempre, se possível, financeiramente. Mas se puderem, mudem os dois, porque para já notamos logo aquela diferença abismal se montarmos tudo e não só um lado. Se não depois fica um lado bom, um lado mau. Para montar, se conseguirem, repito, é logo os dois. E isto foi 25,24€ cada um. Lá está, precisamos de dois. Como eu tinha dito no último vídeo, eu agora pus os preços em cada caixa, porque mandei vir em diversas encomendas e tinha aqui montes de folhas e por assim que estávamos a ler a Bíblia. Malta, de qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição da Autopartes. Vou deixar a referência de cada produto também na descrição. Vocês, se tiverem um G40, copiam e colam no site da Autopartes para lá ter direto. Agora, fiquem atentos porque há mais material para o G40 e depois há o quê? Há a montagem de tudo e o test drive. E o test drive, véi. Bem, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio e tudo o que vocês precisam de saber sobre o canal do Aço, e-mail para marcar reviews, essas coisas todas. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gajo.